Alunos ainda mais atentos e na expectativa para a realização de mais uma etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece no próximo domingo. Desta vez, as matérias de Matemática e Ciências da Natureza, que envolvem Química, Física e Biologia, serão protagonistas de um questionário de 90 questões, sendo 45 só de Matemática e as outras 45 divididas nas Ciências da Natureza. Para quem tem a pretensão de prestar vestibular para a área de saúde, esta etapa é decisiva. As matérias de peso caem justamente nessa segunda parte. Estou revisando bastante tudo o que a gente viu durante o ano, mas nessa última semana é imprescindível o tempo de lazer, de se parecer também, porque também se a pessoa se cobrar muito, a pressão também que você tem de si próprio é muito complicado. Ana Carolina também pretende cursar Medicina. Ela conta que vem se preparando há bastante tempo e está na expectativa de cursar a faculdade no ano que vem. Eu estou procurando revisar muitos assuntos que eu venho estudando o ano todo e também os professores do curso, eles ajudam muito, eles dão muito apoio, suporte, tiram dúvidas e eu acho isso muito importante agora na reta final. Segundo este professor de Química, é preciso controlar a ansiedade e o mais importante, lembrar dos temas trabalhados em sala de aula. Primeiro, o fera tem que ficar calmo, tem que procurar ficar calmo, controlar a ansiedade e dar uma revisadazinha naqueles tópicos que sempre vem caindo no Enem, como cálculo estequiométrico, funções orgânicas, a parte de Química ligada ao meio ambiente é muito importante, sempre vem caindo aí. Combustíveis fósseis, biocombustíveis, então forças intermoleculares, então é bom o fera focar nesses assuntos que vem caindo com mais frequência. Já o professor Marcelo, que domina a área de biologia, passou dicas valiosas para quem vai fazer o exame. Então é muito importante que o aluno tenha consciência da ação dele como protagonista na natureza, então isso é um fato que sempre vem, degradação ambiental, impactos ambientais, como remediar. Então a prova de biologia, ela coloca em prova o estudante como protagonista. A prova terá duração de 4 horas e meia. Os portões abrem às 11 horas da manhã e fecham ao meio-dia no horário local. Os estudantes devem comparecer ao local de prova com caneta esferográfica preta, documento de identificação com foto e o cartão de inscrição. E aí Obrigado.